Qual a mulher que não gosta de um acessório novo? Olá, eu sou Ana Paula Dias, cake designer, e hoje eu vim trazer um bolo a pedido dos meus seguidores que viram esse bolo na rede, na minha rede, nas minhas mídias sociais, e eu resolvi fazê-lo novamente para trazer para vocês. É um bolo fashion, mas super fácil de fazer. É um bolo de bolsa. Vamos aprender! Bom, o primeiro passo, eu fiz um bolo redondo, e em um determinado ponto eu cortei um pedaço dele, ao longo dele, para deixar ele reto, tirar aquele arredondado dele, para ser o fundo da minha bolsa. Cobri ele com a minha pasta branca, que foi o caso do meu bolo, nessa semana, e fiz nele todo, eu usei a técnica do matelacê. Inclusive, essa técnica tem uma aula gratuita no meu canal do YouTube. Dá uma olhada lá, que ela é super simples de fazer também. Depois de eu ter aplicado todo o matelacê, tanto nas laterais como em cima do bolo, eu fiz uma cordinha preta, um rolinho preto, passei em volta do meu bolo todo, da base dele toda, e fiz também uma tirinha preta e uma outra tirinha prata, imitando o zíper, o fecho da minha bolsa. Fiz uma gotinha, imitando aquele penduradinho que tem no fechiclé, e colei lá. Fiz as alças da minha bolsa, com uma tira preta também, porque eu queria ela toda em preto e branco. Fiz a alça, primeiro prendi a de baixo, botei por baixo do meu rolinho, para que ele parecesse que estava por baixo da bolsa. Depois, fui, fiz as alças de cima, tendo cuidado para a gente fazer no mesmo tamanho, medi para ficar o mesmo tamanho, para uma não ficar muito comprida e a outra muito curta, e fiz uns quadradinhos, cortando umas pontinhas, para colar na alça de cima, como se fosse o arremate da minha alça, da minha bolsa, aquele quadradinho que geralmente tem ali costurado nas nossas bolsas. Fiz duas bolinhas e pintei também de prateado, lembrando que a cor prata, eu usei o corante em pó prata, com álcool de cereais, bem pouquinho, só para diluir, pintei, deixei secar antes, e depois vim com uma estequinha pontuda, uma esteca de palito, e aonde o meu matelassé cruzava, as tirinhas que eu usei, aquela carretilha pontilhada, aonde eles cruzavam, eu fiz um furinho, e depois botei com um pincel, um pinquinho de cola de CMC, e bolinhas prateadas para arrematar. Essa bolsa, eu também coloquei na parte de cima, para ficar como na parte de baixo, um rolinho, como eu fiz para baixo, eu fiz para cima, com a pasta preta, faz o rolinho fininho, com cuidado, passei a cola, bem pouca cola, só para ele ficar coladinho, e dei a volta na minha bolsa. E assim a gente montou o bolo dessa semana, uma bolsa fashion, um bolo que vai agradar meninas, senhoras, a todo mundo. Eu espero que vocês tenham gostado do bolo da semana. E falando, como a gente sempre fala, em relação ao bolo da semana anterior, eu tenho que dizer para vocês um muito obrigado gigante, que foram muitos comentários, muitos elogios, que foi o bolo das flores vazadas, aquele bolo laranja com as flores brancas, que fez um tremendo sucesso. Eu fiquei super feliz, foi um bolo simples, mas que as pessoas gostaram. E o que me deixou mais feliz, que foram pouquíssimas as dúvidas, mas em relação à pasta, essas coisas assim, que a gente foi tirando pelos comentários mesmo. Porque a maioria dos comentários foram elogios, foram agradecendo por a gente ter passado essa técnica diferente, bem descontraída, bonita. Mas quem realmente diz o obrigado sou eu, pelo carinho de vocês, pelo retorno que a gente está tendo toda semana, quando a gente apresenta o bolo da semana. Bom, pessoal, então, muito obrigado. Compartilha os nossos vídeos, curte, conta para todo mundo. E como eu sempre digo, vamos fazer a nossa doce comunidade crescer. Um beijo para vocês e até a semana que vem. Um beijo para vocês.